Condenado por homicídio em 2002, no estado do Amazonas, Valdemar Azevedo Freitas fugiu do estado vizinho e estava escondido na área rural de Rurópolis, interior do Pará. A polícia chegou até Valdemar durante uma investigação. O delegado Ariosnaldo Vital Filho e sua equipe investigavam uma série de arrombamentos na área rural do município de Rurópolis, na comunidade Divinópolis. E durante as investigações, a polícia acabou suspeitando de Valdemar. E após checar a sua documentação e a sua origem, o delegado acabou descobrindo que o homem suspeito de arrombamentos no Pará foi condenado por homicídio no Amazonas. Com 40 anos, Valdemar Azevedo Freitas é paraense e nasceu em Santarém. Mas, em 2002, foi condenado pela justiça em Manaus por homicídio majorado e desde então estava sendo procurado. Não há informações mais precisas sobre como e onde o homicídio aconteceu. A polícia informou que Valdemar já está preso à disposição da justiça e que foi encaminhado em Rurópolis para o presídio após realizar o exame de corpo delito.